Estamos aqui com os caretos, boa noite, bem dispostos? Tudo bem, sim, super bem dispostos. Muito bem dispostos, André. Perfeito, melhor que isto, impossível. Digam-me uma coisa, vocês têm andado a produzir muito, certo? Muito, muito mesmo, para nós e para outras pessoas e tem sido uma loucura completa. Já fizeram várias colaborações com um conterrâneo daqui da Pampilhosa, sabem quem é? O David Carrera. Ah, ok. Não sabia quem era, não, não sabia. Ele esteve aqui ontem, ele disse-me. Ele esteve aqui ontem de férias, por isso é engraçado a fazer isso. Sim, tivemos uma colaboração com ele, que é o Nopapo Grupos. E estamos a produzir agora também muito mais músicas com ele, já para o álbum do David, brevemente. Como é que é trabalhar com o David? É das melhores pessoas para trabalhar, na verdade. Muito bem disposto, com grandes ideias. O mais tempo que eu posso dizer o David é que não tem medo de arriscar. Sendo um artista pop, ele é tipo, olha, bora fazer este beat assim, completamente diferente, vamos fazer uma coisa aqui ao lado. E isso é fixe, está vendo? Nós também somos assim. O Diogo Pissarra já faz parte dos caretos ou não? É os pissaredos. O Diogo, foi uma agradável surpresa trabalhar com ele, foi uma agradável surpresa a pessoa que ele é também, fora do Diogo Pissarra, artista. É a melhor pessoa a passear à noite, de certa maneira. Vocês são, para além de DJs, antes de mais, são produtores e fazem sempre coisas muito diferentes. O que é que vocês prepararam? O que é que podemos saber sobre esta noite? Sobre esta noite, cada vez nós estamos a tocar mais música nossa, que é o que nós queremos mais, é o que nós procuramos nos outros DJs e produtores. E é isso, no nosso álbum Pinhata vamos tocar quase por completo as músicas todas, claro, mas vamos tocar uma ou duas, esquecemos sempre, e vem tentar na cabeça no final, a algumas pessoas. E All of Love, que é este último símbolo com o Diogo, que estávamos a falar, e que criou a moto para o novo álbum que vamos fazer, em breve. E vai ser isto, vai ser um álbum com música também original. E o nosso objetivo é que um dia cheguemos aqui e seja 100% caretos, que não haja música de outras pessoas. E sendo que não conseguiram conhecer a Pampilhosa, é para estar cá para o ano? Esperemos bem que sim. E a gente esteve aqui muito perto em Oleiros há uma semana, e agora queremos ficar aqui nesta zona toda durante um, pelo menos três dias, para conhecer bem. Acho que faz, é muito bem. Obrigada.